Mentiras que as professoras contam. Tem várias. Uma é essa aqui. Alunos, se vocês se comportarem bem, eu vou deixar vocês saírem mais cedo. Eu não sei o que acontece, mas passa 10 segundos e a bichinha esquece disso. Parece que essa informação simplesmente saiu da cabeça dela. Tchau! Não deve ser importante. Outra mentira que sempre acontecia. Na próxima aula, eu trago as provas corrigidas. Traz nada. Passa 3 semanas e nada das provas corrigidas. Eu acho que deve acontecer algo assim. Ei! Ei, eu tô aqui! O que foi? Você não vai me corrigir, não? Ah, bem agora? Na hora da minha série? Mas você prometeu para os alunos. Eu prometi? Tá lembrada, não? Não. Me corrija logo, por favor. Vai, eu sou uma prova. Eu nasci para ser corrigido. É, não vai rolar, não. Eu juro que eu tentei. Daí, no dia seguinte acontece o quê? Ó, professora, você corrigiu as provas? As provas? Então, eu tava bem ocupada essa semana. É mentira! Tem outra mentira que todo professor e toda professora fala. Ah, eu não tenho nenhum aluno preferido. Eu gosto de todos iguais. Mentira! Dentro da sala tem vários alunos. Tem o que senta na primeira carteira, fica quieto, faz a lição, faz tudo bonitinho, leva até uma maçã pra professora. Bom dia, querida professora. Eu trouxe essa maçã pra você. Ah, bom dia, Renatinho. E tem um aluno que conversa na aula. Então, e daí ele foi pra lá e ele foi resolver a parada. Só que a parada tava meio confusa. Ele não tava conseguindo resolver a parada. Que joga bolinha de papel nos amiguinhos. Foram coisas assim que mataram os dinossauros. Tio raiva na minha cara. Que fica batendo na parede sem motivo. Agora me fala como que a professora gosta desses dois indivíduos do mesmo jeito. Não é possível. Ah, tem essa também. Tudo o que eu ensino aqui, você vai usar na sua vida. Ah, mas não vai. Na escola, eu aprendi que esse dinossauro se chama espinossauro. E esse aqui, estegossauro. Pra quê que eu vou usar isso na minha vida? Olha que informação inútil que eu tenho dentro do meu cérebro. Esse bicho nem existe mais. Se existisse, pelo menos dava pra usar. Olha, pai. É um estegossauro atravessando a rua. Não, filha. Eu acho que é um espinossauro. Não, pai. É um estegossauro. Eu aprendi na escola. Oh, é mesmo. Viva a escola. Eu sempre tô certa. Você gosta de memes tipo esse? E tipo esse. Então, corre pro Instagram e segue o perfil FalaIdearoMemes. O perfil oficial desse canal. Todos os dias estamos postando os memes novos com os personagens do canal. FalaIdearo todo dia no Instagram. E segue também os nossos perfis pessoais pra saber mais sobre Manu e Gabriel. Arroba Manu de Gílio e arroba SuperIdearo. Então, agora, você vai no Instagram, segue o FalaIdearoMemes, segue o SuperIdearo e segue a Manu de Gílio. Segue, 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 segue. Corre agora. Obrigado. Tchau.